Fim da madrugada deste domingo, fim da madrugada deste domingo, um motorista morreu carbonizado após um acidente, entra um carro e um caminhão. Aí, ó, isso foi registrado na BR-116, é próxima que é a PIN. Olha lá como é que ficou o carro. Gente do céu. Olha, de acordo com o motorista do caminhão, ele seguia para a cidade de Manhã-Açu para fazer uma entrega quando ele foi, então, atingido por esse automóvel, né? Ainda de acordo com o condutor de 58 anos e não teve ferimentos, o carro pegou fogo e foi consumido pelas chamas, como a gente viu ali na imagem, né? Bombeiros voluntários de Ubaporanga e o Corpo de Bombeiros de Queratinga foram até o local, né? Combateram o incêndio. O motorista do automóvel ainda não foi identificado, né? As causas do acidente estão sendo investigadas. A gente viu a imagem que o Jara mostrou ali de uma carreta, né? Parece que o carro bate bem na quina da carreta. Você vê que dá uma pequena destruição ali na carreta, mas é um equipamento tão robusto, tão forte, que a pancada de um veículo menor só vai se lascar o veículo menor, né? E parece que bateu bem na quina, né? Aí tem a combustão, né? Tem a pancada, o motor está quente, respinga o combustível, é fogo na hora. Aí dentro do carro tem estofamento, tem, como chama, almofada, borracha, plástico, as carenagens são de plásticos, pneu, né? Tem de borracha também. Os fios, né? Da parte elétrica. Tudo material de combustão. E o combustível que está dentro do tanque, né? O que o fogo pega ali no motor, ele segue os conduítes e vai até lá, que é lá no tanque. E aí não sobra nada, né? Sobra nada. Corre carbonizado, aí é idêntico. Olha só a pancada, que acerta ali a quina da carreta, né? Quer dizer, sobra tudo para o carro pequeno, né? E aí E aí